Vamos começar essa sexta-feira maravilhosa te ensinando uma receita delícia de massa. Quem é que não gosta de uma massa não enfeita, tá? A gente vai te ensinar o macarrão temperado com pimentões e mussarela de búfala. Que maravilha esse prato! Quem tá aqui com a gente é a Doni. Oi! Oi, Doni. Que alegria. Eu já quero um clachá aqui. Porque ela é nossa parceira, mas tava com tempinho que você não vinha. Tava meio conturbadinho, mas agora deu. Ai, que coisa boa. Você sabe que é sempre uma alegria receber você aqui. Que a gente gosta de gente que faz assim como você. Sabe, que faz as coisas com amor. Tanto que você já denomina a sua culinária, né? Tem inclusive no seu Instagram, culinária afetiva. Porque você não fala só de receita. Você fala desse envolvimento que essa profissão exige, né, Doni? Conta pra gente que você já teve aqui, mas a nossa audiência é rotativa, né? Não, e é sempre bom falar um pouquinho mais. Então, fala aí do teu trabalho, Doni. É aquela coisa, é fazer com amor. Coisa que eu aprendi em casa, na cozinha de vó, né? Com tia, tia, primos. Então, eu gosto de receitas práticas. De preferência de uma panela só, como é a de hoje, pra não sujar muita coisa. E que pessoas possam fazer em casa. Com os solteiros que moram só, chove. Então, dá pra fazer. Eu gosto de receitas fáceis. E é essa linguagem, né? Que você tem lá no seu Instagram. Ó, eu sempre dou a dica do Instagram da Doni, porque é super divertido. Como ela diz, as receitas são assim mesmo. Fáceis e práticas. E também tem uma linguagem muito bacana. Tudo nessa linguagem universal, que como a gente falou aqui, é a linguagem do amor, né? Isso. E a Dani tava contando aqui pra mim. A gente descobrimos os primos da Dani. Gente, o tanto de gente da sua família que tem, que realmente gosta de cozinhar. Então, imagino como são os encontros de família, gente. Deve sair com cada delícia de lá. Que legal, Dani. É bom, é gostoso. E você tá já nessa vida, assim, entregando realmente a culinária há quanto tempo? Na pandemia. Comecei em 2020. Certo. E desde lá não largou mais? Não. Me empolguei. Tá certo, Dani. Muito bacana. E agora, vamos dar a nossa receitinha da nossa massa, Dani? Vamos então começar explicando tudo que a gente vai precisar. Cartelinha no ar, que a Dani diz aqui pra gente. Vai lá, Dani. Nós vamos precisar desse macarrão, mas pode ser o espaguete. Pode ser o linguine, qualquer massa, de preferência massa longa, né? De longo. O molho de tomate ou a passata, ou você, se você quiser fazer o seu próprio molho também de tomate, faça, também é legal. Espinafre, folhas de espinafre. A mussarela de búfala, que pode também ser a grande e você cortar, tanto faz. Aí, pimentões. Eu gosto muito do vermelho e do amarelo, mas pode ser também ter o laranja. O verde é mais, assim, ninguém gosta muito, mas o amarelo, eles são mais docinhos. E eles também dão uma cor bem bacana, né? Isso, e dá uma cor mais legal, mais alegre pro prato. Ah, o tradicional, cebola e alho, que pra mim não pode faltar. Certo, então, gente, super fácil. Agora, novidade, assim, que eu acho muito bacana, eu não tinha ainda comido uma massa com pimentão. Eu acho que vai dar uma refrescância nessa receita. Ele vai junto com a cebola e o alho. Com a cebolinha. Então, vamos fazer o seguinte. Você já pode começar, só pra gente entender como, por onde é que a gente... O primeiro passo aqui da nossa receita, você anotou aí todos os ingredientes, né? Coloca de novo rapidinho na tela. Então, se você não tem tempo de anotar um por um, tira a foto, né? Tira a foto da tela, que depois você passa lá pro seu caderninho de receita com calma. Mas só coisa fácil de você encontrar, viu, gente? Só, tem nada difícil. Nada difícil, Dani. Vamos lá, a gente começa por onde? Cortar a cebola e o alho, é sempre bacana fazer o mise en place, que a gente chama. Que é já deixar tudo prontinho pra você tornar mais rápido a receita. Facilita muito, né? Facilita muito. Cortar o pimentão em cubinhos, os dois pimentões. Eu gosto também de usar muito a pimenta de cheiro, mas é opcional. Ela dá mais a cheiro do que pimenta, do que ardor. E essa receita também vai aos tomates cereja. Você pode cortar ao meio. Esses aqui já estão bem grandinhos, pode se cortar em mais pedaços. É um tomate cerejão. Esse é cerejão. Olha que legal. Tem os menorzinhos que pode deixar inteiro na receita. Depende do tamanho, você corta ou não. Fica muito a gosto. É, mas a gente tá com ritos, né? Interessante que estejam bem firmes, né? Pra ficar bacana na nossa receita. Então, você não precisa começar agora, só diz o primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro, refogar cebola, pimentões, pimenta de cheiro e o alho. Certo. Refogou isso, dá uma doura. Dourou bem eles, aí você adiciona os tomates. Pronto. Dá mais uma cozidinha nele, aí você vai começar o tomate, o molho de tomate, aí vai o espinafre e a massa. A medida que a massa estiver ficando pronta, é que você acrescenta a moça, porque ela derrete um pouquinho. Ela derrete rápido, né? Ela tem que ficar bonitinha, então não derreter tanto. Ah, deixa ela durinha, então, no prato. Então, já deixa ela pro finalzinho, quando já estiver certo. Você tem alguma dica pro cozimento do macarrão? Que tem muita gente... Ó, tem muita gente que erra, viu? Deixa passar tempo demais, aí a massa fica um pouco, né, desmanchando. Não é legal, né? O al dente, toda a embalagem vem o tempo que você tem que deixar. Eu sempre gosto de já um minuto a menos. Se tem de sete a nove, deixa sete ou seis. Porque ele ainda vai ficar no molho. Aí pra não passar, o ideal é isso. Agora, eu vou fazer uma pergunta, que eu também já ouvi dizendo que não é tão certo. Você coloca um pouquinho de óleo, pôr azeite na água, não precisa também. E sal? Agora, eu não vou cozinhar ele aqui. Ah, tá certo. Aqui é porque ele vai ser cozido tudo junto aqui dentro, junto com as verduras. Então, ele já vai cozinhar dentro do molho. Essa água vai pra eu ir colocando aqui pra ele ir cozinhando. Pronto. Tá aí, outra dica diferente, né? Uma forma diferente de você fazer. Mas se você for cozinhar o normal, é... Serveu a água, bota aí uma colher ou duas de sopa de sal, pra deixar como fosse a água do mar, né, que chama. E aí você bota a massa e deixa o tempo certo, escorre. Não precisa de óleo no macarrão? Não, você bota o azeite, depois que você escorre. Olha aí a dica. Mas se dá pra ele não ficar grudado. Pronto. Só que, mas depois que tira. Pronto, Dani. Mas ela vai fazer tudo numa panela só. A gente vai botar o macarrão aqui, ela vai botar água na panela com os outros ingredientes. Porque quando a gente for montar, você chama pra gente ver, tá? Na hora. Essa mistura gostosa tá aí, gente, pra você. Hora daquela espiada básica. A gente tá aqui com a Dani Taja, sua culinária afetiva, maravilhosa, te ensinando a massa. É que leva pimentão, mocharela de búfala. E aí, como é que a gente vai agora, Dani? Aqui a gente vai dourar esses pimentões. Dourar mesmo. Quando tiver dourando, é que a gente bota o ar, a cebola com a pimenta de cheiro e o alho. Então, ó, pra quem tá aí em casa entender, a Dani tem essa pegada dessa culinária bem fácil, bem prática. Então ela tá fazendo tudo numa panela só. Tudo. Ela colocou agora o pimentão, a gente vai deixar ele dourar, aí vamos relembrar. Depois você vai acrescentar a cebola, certo? Por último o alho pra ele não queimar. Você colocou uma pimentinha de cheiro, gente, pra dar aquele tóquio especial, né? Então, deixa o alho por último, que a dica da Dani é pra não queimar, pra ele não ficar escurinho, né? Isso. E aí depois? Aí é tomate e cereja. Pronto. E aí o molho. Aí depois eu acrescento um pouquinho da água. A gente vai botar umas duas, três conchinhas. Quando ferver essas águas aqui dentro, é que a gente bota os ninhos de talhaterra. E aí ele vai absorvendo o nosso molho. Isso, aí você vai mexendo devagarzinho. E aí no final de tudo, você deixa pra botar a nossa mussarela de búfalo, porque como a Dani explicou, né Dani? Explica aí de novo. A gente bota no finalzinho pra ela dar aquela derretidinha, porque ela não derrete tão fácil, mas também é tão dura. Aí ela fica bonitinha as bolinhas. Ela inteira, né? É esteticamente. Aí esteticamente vai ficar lindo também, porque você usa muita cor, né? Muitas cores, é. Muitas cores na nossa receita. Então a Dani precisa que ele fique um pouquinho mais dourado, pimentão, né? É um prato vegetariano, se você for considerar. É verdade. Não tem carne. Mas você pode colocar um calabresa, você pode colocar um bacon. Pronto. Olha que dica maravilhosa, viu Dani? É bem saudável. Então, ó, pode continuar, que daqui a pouco eu vou trazer uma pessoa que é gulosa aqui. Eita. Você já sabe quem é. Diz aí quem é. Acho que é o Péricos. É o Péricos. Ele tá com fome, ele tá com fome. Daqui a pouco a gente volta pra provar. Então, Dani, olha a Dani aqui, né? Fazendo aqui a apresentação do nosso prato. Olha isso, gente. Nossa, quentinho, olha. Olha, na hora. A mussarela de búfala é até. Pronto. A nossa mussarela de búfala. É o nosso macarrão também com bolo de pimentões. Gente, eu queria que você de casa pudesse sentir o cheirinho disso aqui. É o seguinte, ó. A gente, ela vai botar, olha, ela vai dar um toque aí especial. É o que não é light. É o queijinho, né? Por cima vai dar. Ai, gente. Que delícia, viu, Chile? Eu tô salivando real aqui. Gente, eu tô achando que tá muito albente. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar primeiro pro Péricles, que é o nosso convidado. Ai, obrigado, Chile. Péricles, ó. Você vai provando, eu vou me servir aqui também. E a gente vai pro intervalo comercial. Olha o papo do... Como tá bonito. Nossa, que delícia, Chile. E o cheiro, então, hein? Vamos pro break dessa forma? Mas daqui a pouquinho eu vou contar pra você o resultado da nossa massa. Eita, maravilhosa. Eita, eu tô aqui olhando. Salivando, viu, Chile? Não, não, tô brincando. Já pra intervalo, volta já. Até já. Tchau. 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 Tchau.